Olá, começamos o projeto Letrada. Leitura e tratamento de dados no contexto das novas tecnologias. Nosso objetivo é mapear e desenvolver habilidades para o tratamento e comunicação da informação no contexto das novas tecnologias. E para alcançar esse objetivo, nós oferecemos ciclos de oficinas nos quais abordamos diferentes etapas do tratamento da informação. Esses ciclos são divididos em temáticas, planejamento, navegação, julgamento da informação, integração da informação e comunicação. Com isso, nós buscamos otimizar estudos por via de técnicas de planejamento, melhorar as pesquisas do nosso público-alvo, abordar ferramentas e mecanismos de buscas na internet e também promover uma leitura mais crítica do conteúdo presente na web. Auxiliar a integração de informações provenientes de múltiplas fontes, que estão na malha digital, e fomentar o uso de modo eficaz de ferramentas para produção de conteúdo. Queremos que os nossos alunos também produzam informação. Nesse sentido, nós já percorremos uma trajetória. Nós estabelecemos parcerias entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí Campos Picos e o Centro Estadual de Educação Profissional Picos. Semanalmente, desde dezembro de 2020, nós realizamos reuniões semanais entre a equipe. Também realizamos vários treinamentos, metodologias ativas, leitamento digital, plataformas para ensino remoto, WhatsApp, TikTok para educação e marketing digital. Também elaboramos diversos materiais didáticos e criamos muitas videoaulas para que nós pudéssemos implantar finalmente o primeiro ciclo de oficinas em tempos de ensino remoto. Chegamos em 45 alunos do PREMEM-ICOS. Alunos do ensino médio integrado ao técnico em serviços jurídicos e em gestão de recursos. Nós entendemos que tivemos resultados bastante positivos. E aqui estão algumas das impressões dos nossos alunos. Agora sei que nunca devo acreditar em informações antes de observar quem postou, quando postou, para não compartilhar notícias falsas. Aprendi algumas coisas que nunca tinha usado, como a opção da pesquisa, ferramentas de pesquisa que me levam ao pé da informação e obter resultados melhores da minha pesquisa. Isso tem me ajudado bastante. Agora consigo me planejar bem melhor do que antes e ser bem organizada com meus materiais de estudo e trabalho. Também realizamos a extensão do projeto. Nós disponibilizamos informações relacionadas a temáticas de nossas oficinas para o público geral através do nosso perfil no Instagram. E agora, nós estamos voltados para as nossas próximas atividades. que são a implantação do segundo ciclo de oficinas, exposição dos resultados do segundo ciclo de oficinas para a comunidade escolar, divulgação do projeto para o público alto e a comunidade em geral, implantação de mais quatro ciclos de oficinas, e recebimento de materiais, processo de compras e montagem do laboratório de linguagens a partir dos materiais que serão comprados, disponibilizados pelo edital que nós participamos. Nós agradecemos aos nossos apoiadores, Ministério da Educação, Instituto Federal do Piauí, Instituto Federal do Espírito Santo e APAC. Agradecemos a vocês que nos escutaram até aqui. E para nos conhecer e ter dicas sobre educação e tecnologia, acessem o nosso perfil no Instagram. Até mais.